Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Improvisando o Mundo. Neste vídeo vou mostrar a construção do rolo para o ralador de milho verde, dando sequência à série pedida por alguns inscritos, para detalhar melhor a construção do ralador. A adaptação do rolo é feita através do alongamento do eixo do motor, em serviço de solda e torno. Os motores ideais para este tipo de projeto são os motores de baixa rotação. O que estou usando é um motor reaproveitado de uma máquina de lavar roupas, com 1610 rotações por minuto. Também não é preciso muita potência. Este motor faz um bom tempo que tenho guardado, já com o eixo alongado. Também é preciso tornear uma arruela justa ao eixo, que servirá para o travamento do rolo. O diâmetro da arruela é de 5 centímetros. O rolo é feito com dois pedaços de tubo de 75 milímetros, um medindo 14 centímetros e o outro medindo 9 centímetros. No tubo menor é feito um corte lateral, para diminuir o diâmetro, para que ele possa ser introduzido dentro do outro. Nas extremidades do rolo são colocadas duas tampas, feitas com chapa de PVC. Para cortar estas tampas, improvisei uma ferramenta. Ela funciona como uma serra-copo. Ela funciona como uma serra-copo. Ela funciona como uma serra-copo. Os furos centrais das arruelas de PVC, que serão as tampas do rolo, são alargadas para o diâmetro exato do eixo, no caso 10 milímetros. Uma das arruelas tampas de PVC é parafusada à arruela de metal, para que seu movimento seja igual ao do eixo. Sobre este rolo é que é inserida a lâmina de inox perfurada, que rala o milho. É de extrema importância que o conjunto esteja alinhado e balanceado, para um funcionamento perfeito. Espero que tenha achado interessante. Embora seja um vídeo direcionado, o que foi mostrado pode ser útil em outros projetos. Obrigado ao amigo Vitinho, da Tornearia Mecânica Central, e todos que acompanham o canal. Um salve para Miguel Morcheschi, Rodrigo Luciano, Jorge, Diego Marinho, Tiaguinho Hernandes, Gutierrez Melo, Eduardo Vedolim e Portal das Invenções. Muito obrigado, até o próximo vídeo.